A partir de agora, todos os participantes do programa Mais Médicos, brasileiros ou de outros países, vão ter que registrar as atividades desempenhadas em um sistema eletrônico, o SISAB, Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. A ideia é que as informações dos atendimentos feitos pelos médicos fiquem concentradas em uma única base de dados. O médico que não fizer o registro dentro do prazo pode ser suspenso ou até mesmo desligado do programa.